Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, já é o meu terceiro vídeo aqui gravando pra vocês. Como eu fiz a pergunta e vocês deixaram nos comentários e me mandaram mensagem também. Qual foi a pergunta? Vocês querem vídeo direto, mesmo que seja de rotina aqui na loja? Porque gente, eu realmente não faço outra coisa. O meu dia inteiro é aqui na loja. Já é as mesmas coisas que eu faço, vendo, arrumo, troco vitrine e aí eu vou gravar um vídeo também dando algumas dicas. Vou pensar aqui um tema pra ir diferenciando aqui, coloco um vlog, um vídeo desse tipo. E gente, estou amando fazer o curso. Já vi que várias de vocês compraram o curso, me mandaram mensagem que já estão fazendo e amando. Mas realmente, gente, é muita, muita dica que tem lá no curso que eu estou colocando em prática. E assim, eu estou muito feliz. Graças a Deus, na minha loja, cada dia cresce mais. As vendas crescem com as dicas, né, que a gente vai pegando e vai colocando em prática na loja. Mas antes de tudo, já vou pedir pra vocês que não são inscritos, gente. Estamos chegando em 12 mil inscritos aqui no canal. Gente, é 12k, 12. É só o começo, é só o começo, é só o começo, isso que eu sei. E eu tenho muito o que agradecer a cada um desses 12 mil que se inscreveram aqui no meu canal. A cada um que sempre está dando like, que está comentando pra me ajudar, pro canal crescer ainda mais. E assim, eu tenho muita gratidão por vocês, viu? É sério. Muita gratidão, muito carinho por cada um de vocês. Sou muito grata por todo o carinho que eu recebo de vocês também. E eu tenho só que agradecer e pedir pra quem não é inscrito. Vamos atingir logo. Eu já falei pra mãe onde é que eu vou arrumar dinheiro pra fazer essa comemoração. Mas independente, quando bater os 12, eu já vou fazer um monte de coisa. Eu vou instantâneo, eu vou comprar umas coisas. Espero que a minha casa esteja mais ou menos pronta, porque eu vou limpar e vou fazer tudo lá. E é isso, gente. Eu tô muito ansiosa pra fazer. Eu vou chamar os inscritos lá que moram na minha cidade. Vocês vão ver, vai ser incrível. Eu tô muito feliz mesmo. E eu tenho certeza que ainda essa semana vai bater já os 12. E eu vou fazer a comemoração semana que vem, tá certo? Mas vamos lá. Já vamos chegar em 12, 13, 15, 20. Vamos lá, minha gente, que o foco... Eu tenho certeza que vai ter muita coisa legal aqui nesse canal. Vocês não têm noção do que Deus ainda tá preparando na minha vida. E eu tenho certeza que não só na minha, mas na de vocês também. E é isso, gente. Vamos pro vlog. E também eu quero falar... Vocês falaram muito, Mari, para de mexer no cabelo. Gente, é mania. Não é só falar, para que eu vou parar. Eu não consigo. Eu tenho essa mania de tá assim. Mexer no cabelo, bota pra lá. E também quando eu gravei o vídeo pra vocês, eu gravei quando eu não tinha arrumado o cabelo. Aí sempre fica saindo uma coisinha aqui. Aí eu ia lá, dava uma arrumada pra não ficar... Ó, tá vendo? Aí eu vou lá e arrumo. Mas é quando eu não arrumei o cabelo que fica assim. Por isso que eu tava mexendo. Mas eu realmente tenho a mania de tá mexendo no cabelo toda hora. E da mesma forma que vocês ficam agoniadas em ver eu mexer no cabelo toda hora, eu fico agoniada se eu não mexer. Então, por isso. Só explicando, tá certo? Vamos lá. Vou mostrar aqui como é que tá a loja. Fiz vídeo de Henrique, mas como ele me falou que... Fiz o vídeo de divulgação, mas ele me falou que essa semana... Agora, só o ano que vem, eu acho mais ou menos assim. Não vai ter muita mercadoria esse final de ano. Então, vou deixar guardadinho o vídeo. Assim que ele voltar, aí eu volto a postar lá as novidades. Os modelinhos que já começaram a sair. Eu acabei de fazer provador, ó. Dos vestidos de Henrique. Já vieram buscar os vestidos aqui. Pra vocês verem o quanto que é importante vocês fazerem provadores na loja de vocês. De você estar movimentando o Instagram. Com o curso, eu estou aprendendo os dias certos. A quantidade certa. O jeito certo de estar publicando. Os stories no Instagram. E como eu posso estar fazendo minhas divulgações pra alcançar mais pessoas. Então, assim, gente. O curso que eu estou fazendo tá sendo incrível. Eu já até esqueci em qual aula eu tô. Mas eu já vi aula de várias coisas. Gente, isso só tá agregando na minha vida. Então, acho que quem quer crescer... Quem não se contenta ainda, porque eu sou desse tipo. Eu não me contento ainda com isso. Eu quero muito mais. Se Deus me permitir. Se Deus me der saúde. Que eu chegue lá. Eu sempre vou dar meu máximo. Vocês já me conhecem e sabem que eu sou assim quando eu quero. E o que eu quero é isso. E tenho certeza que vou crescer ainda mais. E, gente, é isso. Eu também quero. Por isso que eu tô sempre dando dicas aqui do que eu estou fazendo pra vocês. Porque assim como na minha loja, eu quero muito que a de vocês também cresçam muito. Então, é uma dica que eu faço, gente. E o curso é maravilhoso. O curso é incrível. Incrível. Ele é um curso tão simples, assim, de se entender. Não é aquele curso que fala coisa que você não sabe nem o que é. Não. É um curso muito simples que você entende tudo. Então, assim, tá na descrição. Quem quiser adquirir, tá aí na descrição, tá bom? Ó, gente. Já tô fazendo até aqui o controle. Olha só o tanto. Eu, no começo, eu fazia. Chegava no final do mês. Eu ia lá e via quanto que deu. E agora eu não tô conseguindo. Mas eu acho que hoje eu vou fazer. É... Pra ver quanto que tá dando por mês. Assim, eu sei que tá dando legal. Então, por isso que eu não fiz. Mas é importante, né? É... E aí eu faço assim, ó. Descrição, gente. Não presta atenção na minha letra. E nem na minha unha. Porque tá terrível. Esse... Esse dia eu não tive tempo de arrumar a unha, gente. Eu até quero ficar, sabe? Me arrumar sempre. Mas o tempo é bem pouco. Por isso que ano que vem eu vou contratar alguém aqui pra loja. Mas, ó. Eu faço descrição. O que foi. Vendo o pagamento. Aqui. O que foi no dinheiro. Cartão e crédito diário, tá? Aí aqui eu acabei de vender um vestido de Henrique. Que eu vendo de 85. Era 75, mas agora a gente aumentou. Né? Porque tudo tá aumentando. Então, agora é 85. O valor mínimo dos vestidos que eu pego de Henrique. Tá certo? E assim mesmo sai muito. Aí tá aqui, ó. Esses últimos dias foram ótimos. Olha só. Maravilhosa, gente. Deu pra vender super bem. Olha só. Então, tudo eu anoto. Todas as lojas estão anotadas. Aí hoje, como eu acabei de abrir a loja, eu primeira venda, mas já anotei. Aí, ó. A loja tá toda ordençadinha. Temos relógio. Hoje eu vou fazer bastante publicação. Relógios e cinto. Aí deixei aqui assim, essas peças. Biquíni saiu bem também. E estamos assim. Daqui a pouco chega Natal. Semana que vem já. E tenho certeza que as vendas no dia mesmo vai ser ótima. E, gente, eu vou trabalhar o dia 24 sim. Normalmente eu vou trabalhar o dia inteiro. Aí vou ficar até mais tarde. Até porque eu acho que vai ser um dia que o pessoal vai estar sempre procurando peças. Então eu vou trabalhar o dia 24 todo. Já o dia 25, né? Que é o feriado. Aí eu não trabalho no dia 25. Mas olha só. A loja tá toda arrumadinha. Gente, tá vindo novidade por aí. Eu quero investir mais na loja. A casa tá me consumindo em questão de investimento. Mas em breve eu vou estar fazendo algumas mudanças aqui na loja. Vou comprar um ventilador pra colocar aqui. Na verdade eu queria comprar o ar-condicionado. Eu vou ver se eu compro os ventiladores. Um maior pra deixar aqui fora. E esse menor colocar ali. Ou comprar outro até. Ou eu vou colocar o ar-condicionado na loja. Eu vou pensar tudo direitinho. Né? Porque eu acho que eu vou colocar um ar-condicionado. Mas o problema é que se colocar ar-condicionado tem que fechar a porta. E se eu fechar a porta eu tenho muito medo. Tem aquelas pessoas que vêm e vê a porta fechada e não entra. Tipo, pensar. Ah, é loja de rico. Não vou entrar. Então eu tô pensando tudo direitinho. Ou então se eu colocar o ar-condicionado. Eu coloco aqui em cima do provador. E quando a pessoa vir. Aí eu ligo. Tipo, vai provar? Eu ligo. Entendeu? Vou pensar o que eu vou fazer. Mas a loja tá toda arrumadinha. Eu quero fazer, como eu falei. Botar o painel ali. Quero também fazer. Não sei se vai ficar no provador. Mas eu quero fazer o espelho de camarim. Não sei se eu vou colocar no provador. Eu queria muito colocar um espelho bem grandão nessa loja. Pra vocês verem que ela não tem muito espaço. Pra mim que quero fazer algumas mudanças. Por exemplo, eu queria colocar aqui. Se não tivesse essa arara. Eu queria colocar essa parede toda de espelho. Entendeu? Tipo, se a pessoa que tá provando roupa. Quiser ver aqui fora. Melhor. Teria essa opção. Mas a loja não tem mais. Ó. A não ser, gente. Agora que eu tive essa ideia. Essa arara eu quase não uso. Tanto que tá só com essas blusas de manga. Eu quase não uso. Só se eu tirar ela. E mandar colocar um espelhão aqui. E aí o bom é que dá pra me fazer os provadores aqui. O que vocês acham? Acho que eu vou fazer isso. Mas é isso. Tudo organizadinho. Postei lá. Fiz uns provadores de vestido. Acho que vai ser só vestido hoje. Não vou fazer outro provador. Então agora eu vou sentar. Vou ver umas cobranças aqui. De algumas pessoas que estão pendentes. E já é meio dia. Eu vou almoçar, na verdade. Porque eu tô tentando almoçar sempre no horário certo. Bom dia, minha gente. Já apareci por aqui. Olha, deu uma hidratação no cabelo que tá bem lindo. Olha só. E, gente. Estou muito animada hoje. Hoje é sábado. Já abri a loja. Estou por aqui. Hoje é mais tranquilo. Não faço muita coisa. E, assim, tô mega desanimada do canal. Não vou mentir. E pra vocês verem que a gente também tem aqueles megas desânimos. E eu estou muito desanimada do canal. Os últimos vídeos... Eu tô postando muito vídeo. É por isso que eu sempre pergunto. Eu acho que a maioria do pessoal gosta que... Quando demora. Então, agora eu vou postar menos vídeos. Tá? Sei lá. Tô desmotivada. E fico pensando. Não sei se eu continuo fazendo da forma que eu estou fazendo. Postando vários conteúdos. Vários vídeos. Ou se eu simplesmente posto um a cada semana. Então, tô aqui na dúvida. Me digam aí nos comentários. Gente, já comecei aqui a fazer o provador. Olha que coisa mais linda esse macacão. Tinha dois. Foi vendido um. Agora tem só esse. E olha que lindo. Olha só como que ele é. Tem bolsinho aqui na frente. Charmoso é ele, minha gente. Olha. Minha gente, esse lookzinho aqui. Olha só a moda boutique aqui da loja. Olha que linda. Eu tô com o salto saído, ó. Só pra vocês verem como que fica. E eu tô apaixonada por esse look. Lembrando, gente, que o link da dieta tá aqui embaixo. Se vocês quiserem fazer também. Eu já perdi mais de 21 quilos. Graças a Deus eu já consigo fazer meus provadores e ficam lindos. E assim, é uma dica pra vocês também que queiram. E olha só que lindo esse conjunto. O que vocês acharam? Tem ali no preto. Eu vou vestir no preto e mostro pra vocês. Gente, agora vê só esse preto. Que coisa mais linda. Estou apaixonada por esse conjunto. Ele é um conjuntinho, gente. É cropped em cima. E na parte de baixo é uma calça bem folgada. Olha que lindo. O que vocês acharam? Eu amei. Gente, olha que vestido mais lindo esse aqui. Olha só aqui. Ótimo. Meninas, agora olha só esse vestido. Que coisa mais linda. Tá saindo 185 aqui na loja. E olha só. Só que assim, material totalmente diferente. Acabamento. Olha só que linda essa parte dele aqui de cima. Perfeito. Lembrando que todas essas peças que eu estou mostrando faz parte da lista nova, na minha lista. E contém todos os fornecedores na lista, tá certo? Olha que lindo, minha gente. Estou apaixonada, simplesmente. Olha que lindo. Minha gente. Minha gente, já apareci aqui. Então é aberta. Então é aberta. E vou estar atendendo. Eu sei que mais tarde vai melhorar ainda mais o movimento. Assim, incrível. Perfeito. Fiz o provador que ajudou muito. Aí vou almoçar. Vou dar um descansadinha. Daqui a pouco já começa o provador de novo. Vou fazer um outro provador. Com outros vestidos. De outros preços. Vou tentar fazer de calça também. Que eu ainda não fiz de calça. Aí assim, hoje o dia é um dia maravilhoso pra mim. Que é aquele dia que tem muita coisa pra fazer. Eu amo ter o que fazer na loja. Ficar parado já não gosto. Então assim, hoje é um dia muito... Olha, você já viu. Eu já fico animada. Eu já quero fazer as coisas. Deixa eu mostrar aqui o relógio. Oi, gente. Estava até aqui esperando. Ansiosa. Pra falar um pouquinho. Eu ia fazer um vídeo só. Mas eu vim falar um pouquinho sobre a casa lá. Gente, tá quase pronta. Ignora isso aqui. Porque tem que colocar uma porta, uma cortina aqui ainda depois. Mas ignora. A casa lá já tá quase pronta. Tá a coisa mais linda, gente. Em breve eu vou estar fazendo o tour pra vocês. Por isso que eu não tô postando mais vídeos. Não vou postar mais nada. Nem no Instagram. Que eu tô dando muito spoiler lá. Aí não vou postar. Porque agora eu vou fazer o tour da casa pronta. E eu tô tão, tão feliz, gente. A minha casa... Nossa, vocês não tem noção o quanto que eu gastei. De investimento. Eu coloquei meu investimento todo nessa casa. Que é o conforto meu e Diana. E eu tô muito feliz. Comprei móveis já. Já comprei sofá. A coisa mais linda. Comprei o rack da sala. Então comprei o jogo da sala, né? Comprei sofá. Comprei o rack. Comprei a mesa da sala. Comprei o guarda-roupa de Ana. E eu ainda tô pra comprar, se Deus quiser, em breve, a geladeira e o meu quarto. Porque aí as outras coisinhas são coisa besteira, né? Aí eu vou comprando depois. E assim, eu tô muito, muito feliz. Eu tenho muito que agradecer a vocês. Aí também tava esperando aqui cair meu pagamento do YouTube. E esse mês acabou de cair, gente. 770 e pouco. Então assim, esse valor tá me ajudando muito. Tenho que agradecer a cada um de vocês, né? Que sem vocês eu não estaria recebendo esse valor. Sem vocês também. Sem meu esforço. Sem meu trabalho, né? Também, querendo ou não, é muito cansativo. A gente tá... Como que fala? Tá gravando. Logo eu que tenho várias outras coisas pra fazer também. Então, mas é só bênção. Só bênção de Deus. Em breve eu vou estar postando um vídeo pra vocês, tá certo? Hoje eu vou finalizar esse vlog. Acho que eu já gravei bastante coisinha. Aí eu vou finalizar ainda hoje. O movimento tá ótimo. Desde ontem tá muito bom. Desde segunda, vai. Desde segunda o movimento tá maravilhoso aqui na loja. Então, por isso que eu tô aproveitando o máximo. Aí amanhã eu trabalho o dia inteiro. Porque amanhã é dia 24. Trabalho o dia todo. E o dia 25 fecha, porque é o outro dia. Aí depois do dia 25 também, gente. Vou ficar abrindo o dia todo. Porque logo, logo... Não, depois... É. Porque também vai ser sexta-feira. Não vai precisar. Agora a partir de segunda da outra semana. Aí sim. É... Hoje tem alugar pra pagar, minha gente. Hoje tem tanta coisinha pra pagar. Aí eu fico bem preocupada. Mas consegui dar conta aqui da loja. Tô adorando tudo. Gente, eu vim só finalizar esse vlog. Foi um vlog bem nada a ver. Mostrei pouquinha coisa. Mas a partir de amanhã eu vou gravar vlogs melhores. Vou gravar mais, tá? Pra vocês. É que eu tava bem desanimada mesmo. Como eu falei no vídeo. Mas... A partir de agora a gente vai ter vídeos melhores. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.